Os tornados estão entre as tempestades mais violentas da natureza. Em 4 de maio de 2007, um dos maiores tornados da história recente varreu a região central do estado do Kansas, matando 10 pessoas e destruindo a cidade de Greensburg. Mas em meio à tragédia, Greensburg descobriu algo surpreendente. Oportunidades. Os moradores decidiram não apenas reconstruir a cidade, mas torná-la ecológica. A primeira cidade verde americana construída do zero. É uma experiência que alia ciência de ponta com o inabalável espírito humano. E eu acho emocionante, desafiador, mas emocionante. Greensburg, tornado mortal. Sou Josh Bernstein. Aqui nas planícies do Kansas, os temporais e os tornados são visitantes frequentes na primavera. Em 4 de maio de 2007, em um dia muito parecido com esse, uma tempestade enorme se formou. Para as pessoas de Greensburg, uma pequena cidade agrícola localizada no corredor dos tornados, alertas de clima severo para temporais e tornados são bastante comuns. Eu tomei todas as providências, eu me preparei, mas quando eu saí e vi os clarões, apesar de ter me preparado bastante, no fundo, eu pensei assim, ah, não vai ser nada demais. O tempo começou a piorar e eu sabia que seria uma tempestade violenta, mas nunca pensei que seria tão forte. Eric Duncan, um caçador de tempestades local, rastreou a célula de tempestade específica no início da tarde. Na noite daquele tornado, eu estava a 24 quilômetros a sudoeste de Greensburg, perseguindo a tempestade que depois formaria o enorme tornado que destruiu a cidade. Bom, estamos olhando para a ponta dessa parede de nuvens e tentando pegar uma nova célula. Essa aqui, ó, pode ficar terrível. Pela primeira vez em uma rede de televisão, Eric revela seu incrível vídeo que captou a formação de um tornado assassino. Vamos lá, estamos quase chegando. Naquela noite, Eric perseguiu a tempestade que se movia em direção a Greensburg. Senhoras e senhores, é isso, essa é a célula. Se você vive em Greensburg, na proximidade de Greensburg, para o sul, eu sugiro que você vá para suas escolas de chuva. Quando as sirenes começaram a tocar, eu pedi para os meninos vestirem uma calça, uma camiseta e também pegarem seus tênis. Depois, nos trancamos no banheiro. Como ele não tem janelas de todos os cômodos da casa, eu achei que ele deveria ser o mais seguro. Sinceramente, eu achei que não fosse acontecer alguma coisa, porque as sirenes tocam muito por aqui, mas as chuvas nunca chegam na cidade. Quando o granizo começou a cair nos arredores de Greensburg, Eric estava indo em direção à tempestade. Eu estava em uma posição péssima, um lugar em que ninguém quer estar se estiver perseguindo um tornado. Nós tínhamos esperança de que o tornado fosse passar a leste de Greensburg, mas aquela coisa enorme estava começando a enfraquecer, acredite ou não. E por isso, começou a se desviar para o norte. Ia passar bem no meio da cidade. Eu não estou enxergando o tornado, isso é péssimo. O tornado estava bem em cima de mim. Eu não tinha para onde ir. O plano B, fugir dele de carro. Eu estava correndo a 140 km por hora, tentando abrir caminho pela cidade para escapar. A coisa está feia, eu não vejo. Não estou vendo nada agora, eu estou cego. Eu não conseguia ver o tornado, sabia que ele estava vindo na minha direção e não sabia como sair dali. Eric correu desesperadamente pela rodovia 51 na direção oeste, tentando sair do caminho do tornado. Eu só conseguia ver uma parede negra que se estendia do alto do céu até o chão. Foi o maior tornado em uma década, com mais de 3 quilômetros de largura. A velocidade dos ventos chegou a 320 km por hora. E o centro de Greensburg estava em sua rota. Minutos depois, o tornado atingiu a cidade. Quando me levantei e alcancei a porta, ela começou a tremer. Eu gritei para os meus filhos se abaixarem e em um minuto as paredes voaram. Tudo foi destruído. Ficamos ali parados, rezando, pedindo a Deus para nos proteger. Enquanto isso, Eric fugia em alta velocidade para o oeste, pela rodovia 51. Eu não consigo ver nada agora. Por sorte, escapei do funil principal. E foi aí que percebi, opa, tem alguma coisa errada. De repente, Eric se viu em uma situação inacreditável. Ele não estava perseguindo um tornado, mas estava preso entre dois. Um estava atrás de mim, a umas duas quadras de distância, e o que estava na minha frente girava ao redor do tornado maior. Eu tenho que sair daqui. Isso está ficando perigoso demais. Então, dei meia volta e segui para o leste, em direção a Greensburg. Eric levou apenas alguns minutos para voltar a Greensburg, mas ao chegar, o tornado já havia atingido a cidade. Quando cheguei em Greensburg, eu percebi a tragédia que tinha acontecido na cidade. Não dá para descrever. Parecia que alguém tinha jogado uma bomba atômica. Os carros estavam virados, as luzes piscavam. As casas foram totalmente demolidas. Você está procurando alguém? Estou. Meu marido e meus filhos. Foi uma coisa horrível. Todo mundo está bem? Quando eu saí, eu pensei que só o teto da minha casa tinha sido arrancado. Eu não pensei que a casa toda estivesse destruída. No banheiro, a única coisa que sobrou foi a base da privada, onde nós ficamos deitados. Eu não consegui pensar em nenhum outro lugar melhor do que aquele para nos abrigar. Eu senti que Deus me levou para lá. Nos escondemos ali dentro, sabendo que estaríamos seguros lá e em nenhum outro lugar. Como a devastação foi total, essa provavelmente é a tempestade mais violenta que eu já vi na minha carreira. Neste momento, Eric Duncan deixou de ser um caçador de tempestades para ajudar no resgate. Calma! Calma, estamos indo! Estamos indo aqui! Socorro! O homem estava dentro de um buraco pequeno. Onde o senhor está? Estou bem aqui. Tinha uma mesa de centro bem pequena, segurando uma parte inteira da casa, evitando que as paredes desabassem em cima dele. O homem estava com um cachorro e dois gatos. A casa tinha começado a desabar em cima dele e eu sabia que precisava agir rápido. Tente rezar, calma. O senhor vai ficar bem. Num lugar tinha vidro, muito metal, tinha tábuas com pregos. A gente se agarrava nas coisas e se cortava sem nem perceber, porque nossa adrenalina estava alta, tentando tirar o cara dali. Vai! Vai! Continuamos cavando e cavando e quando tentávamos tirar o homem de lá, ele gemia. Ai, minhas costas, vocês estão fazendo pressão, você está pisando em mim. E eu dizia, eu não estou pisando em você. Me ajuda aqui. Ele está ali. Tem um gato aqui. Viu o gatinho? O gato está aí? Eles estão ali. Finalmente o homem conseguiu sair com as próprias forças, com o gatinho na mão. E nós o tiramos de lá. O seu gato já saiu. O gato saiu e seu marido está bem. Precisa acontecer de novo. Então precisa. Caramba! Essa história acabou tendo um final feliz. Nós ficamos muito próximos depois de passar por tudo isso. Porque mesmo depois de nós termos perdido tudo, ainda temos um ao outro, a família. Os sobreviventes tinham uma decisão difícil pela frente. Partir ou reconstruir. Se optassem por reconstruir, a ciência das tempestades seria capaz de criar casas e edifícios mais seguros para evitar que uma tragédia desta magnitude acontecesse novamente? O tornado de Greensburg percorreu 35 quilômetros em 30 minutos. Dez pessoas morreram. E 95% da cidade foi destruída. Eu esperava que tivesse sobrado alguma coisa, mas a cidade foi varrida do mapa. Virou um aterro enorme. Acho que não tem nada que possa ser salvo. Não sobrou nada. Eu amava três coisas em minha vida. Amava minha casa, amava minha igreja, e amava meu trabalho. E todos eles se foram. Quase um ano depois do tornado, a devastação ainda é notória e impressionante. Esse é o tipo de coisa, pelo menos para quem não cresceu em regiões de tornados, que a gente só vê em filmes, não na vida real. Essa peça é um silo. Que disseram ter voado de uma fazenda a três quilômetros daqui. Três quilômetros. O metal é bem pesado e entortou bastante com o vento. Hoje também está ventando. Essa é a realidade de quem vive no Kansas. Mas a coisa mais estranha, e o que achei mais perturbador, é que as árvores foram totalmente destruídas. Essa é a parte mais arrepiante. É como uma história de terror acontecendo. Cada árvore foi totalmente devastada. A chave para reconstruir uma Greensburg mais segura e resistente é entender a ciência por trás da força destrutiva dos tornados. Um dos maiores estudiosos do tornado de Greensburg é Josh Wurman. Oi, Josh. Oi, Josh. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora você é um cientista de tempestades, não um caçador. Isso mesmo. Eu estudo como os tornados se formam, qual é o seu poder. O nosso objetivo é tentar entender como os tornados são gerados, saber mais sobre os ventos nos tornados, como causam danos, e no futuro construir prédios melhores para que cidades como essa, se forem atingidas, não sofram desta forma. Então, esse tipo de devastação total que estou vendo pela primeira vez, você já está acostumado a ver? Já vi esse tipo de destruição antes, mas nunca me acostumo com isso. É sempre chocante ver uma cidade ser praticamente varrida do mapa, ir a lugares onde havia florestas, onde as árvores foram arrancadas, ou perderam todos os seus galhos, ou ir ao centro e ver quase todos os prédios destruídos. Isso é muito, mas muito chocante. Mesmo que isso aconteça raramente, é sempre muito devastador. E os instrumentos que você tem nesse carro ajudam a analisar os tornados? O que eu tento fazer é entender o que houve aqui. Qual era a velocidade dos ventos, como causaram os danos, e como fazer uma previsão melhor para as pessoas terem mais tempo para se proteger. Dez pessoas morreram aqui. Isso é muito trágico. No futuro, queremos que existam alertas mais precisos para que as pessoas tenham tempo de correr para os abrigos e sair do caminho dessas tempestades. E pode me mostrar o que tem no carro? Claro. Tá bom. Bom, esse é o controle da missão, e também um lugar onde controlamos o radar. O visor do radar é que mostra onde o tornado está, qual é sua força. Posso mapeá-lo a cada cinco ou dez segundos. Tenho uma antena grande na traseira do veículo que aciono quando estou perto dos tornados para escaneá-los. Posso ver o tornado se formar e morrer. Também consigo saber para onde ele avança, e aí coordenar os outros veículos. Guiamos eles para se aproximarem dos tornados e instalarem sondas para medir os ventos. Quando eu oriento um carro para ir em direção a um tornado, tenho que posicioná-lo, mas também mantê-lo a salvo. Mas perdemos muitos tornados. Não estávamos aqui no tornado de Gransburg. Nesses casos, temos que estudar o que acontece depois do fato. Temos que analisar os padrões dos danos, checar onde as casas foram totalmente destruídas e onde foram parcialmente destruídas, e tentar entender o que aconteceu. Com base nos padrões dos danos, os meteorologistas classificaram o tornado de Gransburg como um EF-5, graduação máxima na escala aprimorada de Fujita. Mesmo com uma média de mil tornados por ano, foi o primeiro tornado EF-5 em quase uma década nos Estados Unidos. Os ventos mais fortes do tornado atingiram toda essa área. Quando o tornado atravessou a cidade, deve ter gerado ventos de cerca de 320 km por hora vindo do sul, triturando tudo em seu caminho. Dá para ver algumas evidências aqui com todas essas árvores estraçalhadas. Essa árvore ilustra bem o que pôde acontecer. Sei. Então o tronco estava intacto antes da tempestade? É, ela devia ser uma árvore perfeitamente saudável, cheia de galhos. Sua casca foi arrancada. É uma árvore morta agora. O que fazemos é analisar que lados das árvores foram arrancados para entender onde o tornado passou, onde estavam os ventos mais fortes. Nesse cruzamento, os ventos devem ter chegado a 320 km por hora. E se alguém estivesse aqui, como essa árvore, não teria nenhuma chance. Isso é incrível. Esse pedaço de metal desse tamanho entrou tão fundo que não dá para puxar. Acho que se você estivesse mais a oeste, talvez tivesse uma chance, mas não gostaria de estar aqui quando essa coisa chegou. É. Tornados sempre vão causar destruição, mas esperamos aprender sobre como eles causam danos para poder ajudar a construir casas mais resistentes. E quando o próximo tornado atingir uma cidade como Greensburg, as construções vão ser mais fortes, menos pessoas vão morrer e as casas serão menos danificadas. Os dados recolhidos por Josh Wurman são compartilhados com outros cientistas, como Bill Gallus. Ele simula tornados no estado de Iowa para ajudar engenheiros e construtores a projetar estruturas que resistam melhor aos ventos. Oi, Bill. Oi, Josh. Como vai? Tudo bem. Então, esse é o seu fantástico simulador de tornados, não é? É. Observamos os ventos dos tornados interagindo com essa cidade em miniatura. E como essa máquina funciona? Olha, bem no centro, diretamente sobre a cidade, temos uma hélice que suga o vento para cima e age da mesma forma que um fluxo ascendente faria, arrastando o ar muito rápido para o alto. Atrás de nós e em toda essa área, nós temos um duto de 30 centímetros que força o ar para baixo, como um fluxo descendente se comportaria. Tá legal. O fluxo de ar descendente tem uma pequena rotação e quando chega ao solo, parte do ar se precipita sobre a cidade, formando um tornado bem em cima dela. É exatamente o que acontece em tornados de verdade? Caçadores de tempestade já observaram que uma corrente ou fluxo descendente às vezes pode descer na forma de um círculo antes de o tornado tocar o solo. Então, acreditamos que estamos reproduzindo esse movimento nesse simulador em especial. Neste laboratório, as pesquisas sobre os danos causados por tornados contam com pequenas maquetes de edifícios equipadas com sensores especiais, capazes de medir a força do vento nas paredes e telhados. Em relação ao tornado de Greensburg, como você compararia essa cidade em miniatura? A superfície do solo perto de Greensburg é bem parecida com o que estamos simulando aqui no laboratório. Provavelmente, esse modelo cumpre seu trabalho de reproduzir o tipo de vento que atingiu os prédios de Greensburg. Seria muito legal se a gente pudesse ver como o ar gira aqui nessa parte de cima, né? Bom, o gelo seco pode fazer isso. Não dá para fazer isso, é? Claro. Vamos fazer então. Sem problemas. É incrível. Parece mesmo um tornado. Seria correto dizer que a velocidade e que a força de um tornado vem do solo? A maioria dos ventos fortes que formam um tornado ocorrem muito perto do solo. Outra área de pesquisa neste centro se dedica a estudar formas de enfraquecer um tornado iminente. Uma delas seria plantar uma fileira densa de árvores ao redor da cidade. Dados mostram que se um tornado atravessar árvores plantadas bem próximas umas às outras, a velocidade de seus ventos pode temporariamente diminuir. Menos velocidade, menos danos. Podemos brincar de Deus e ver como a cidade é afetada pelo movimento do tornado, né? Certo. Podemos mover o simulador. É isso que o torna único. Apertando esse botão, ele se move para o oeste. Apertando este, ele vai para o leste. Aqui é o oeste? Isso. Bom, aqui está o nosso tornado. Vamos lá. Também aprendi uma lição sobre a importância da resistência e da forma do telhado para a sobrevivência de uma estrutura. Um telhado em ângulo geralmente é a primeira coisa que um tornado danifica. Mas os pesquisadores mostram que quanto mais íngreme for a inclinação do telhado, menos danos ele sofrerá. Mas um telhado de quatro águas e sem arestas é ainda melhor. Pelo tamanho desse tornado e com base no tamanho dessa cidade, o que será que nós vamos ver no dia seguinte? Algumas casas mal construídas vão ser totalmente destruídas. Quando as telhas de qualquer telhado são arrancadas, a pressão dentro da casa aumenta. As portas das garagens saem voando, as janelas estilhaçam, as paredes externas são atingidas pelos ventos e destroços, e finalmente as partes internas são arrancadas. Uma das coisas que podemos fazer com esses modelos em escala é medir as forças nas paredes. Depois podemos aplicar isso no mundo real e saber que se construirmos os prédios da forma como deveríamos, eles deveriam suportar esse tipo de pressão. Então talvez nós possamos reforçar os projetos dos edifícios e assegurar que eles vão resistir aos danos de um tornado. Estas simples mudanças no design de casas e espaços urbanos podem salvar a vida dos moradores de Greensburg no futuro. Para alguns dos 1.400 moradores de Greensburg, a devastação causada pelo tornado EF-5 foi demais para suportar. Acho que vamos partir. Estamos velhos demais. Não é mais nossa casa. Não temos mais um lar. O desafio da reconstrução era imenso. Mas fugir de uma comunidade tão querida era para alguns algo ainda pior. Pode falar. Eu sou o Scott Rennie e tinha uma loja de conserto de carros. Vamos reconstruir e ficar. Vou ficar. Vamos ficar aqui. Não sabemos exatamente em que lugar. Temporariamente estamos perto do posto. Não sabe onde, mas quer reconstruir tudo. Vamos nos preocupar com isso depois. Obrigado. Ótimo. Os moradores de Greensburg decidem reconstruir tudo do zero e criar uma cidade verde. Eu cresci com quase nada, então aprendi a viver com pouco. Será uma cidade mais eficiente, que aproveitará os últimos avanços da ciência das tempestades e da tecnologia da construção. A cidade não fará isso sozinha. Sob a orientação do prefeito da cidade, Steve Hewitt, uma equipe de especialistas se reuniu para criar uma nova visão para Greensburg. Esta aqui é a rua principal e, como em muitas cidades dos Estados Unidos, é aqui onde tudo se concentra. O correio, o banco, a prefeitura. Mas, acima de tudo, é o coração da comunidade. É onde a cidade pode se reunir e trocar ideias e construir relações. A cidade perdeu sua rua principal. E o homem responsável por sua reconstrução é Steve Hewitt. Steve, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Bom, minha primeira pergunta é, qual foi sua reação quando você acordou e viu isso? Olha, quando eu penso no que houve, foi muito surreal. Foi chocante. O que restou depois do tornado? Não sobrou nada. A tempestade foi violenta demais. Nem uma única loja? Não, e preciso dizer que tínhamos edifícios fortes que resistiram a muitos ventos violentos durante quase 100 anos. E, em 10 minutos, eles viraram um entulho. É como uma bomba explodindo. Por outro lado, quando a destruição é completa, quando tudo é devastado, temos uma oportunidade de ter melhores escolas, melhores hospitais. Incorporando o conhecimento de pesquisadores como Joshua Wurman e Bill Gallus, Steve Hewitt prevê uma Greensburg com mais capacidade de resistir ao clima turbulento destas planícies. Mas, para Steve, isso não é o bastante. Nós precisamos achar uma forma de reconstruir uma cidade que não apenas resista, mas que prospere. E, quando começamos a analisar tudo isso, qual seria a melhor forma de reconstruir uma cidade? Começamos a pensar que a melhor forma é torná-la sustentável, torná-la verde. É uma ideia fantástica. Reconstruir uma cidade inteira na região central do país de maneira ecológica. Isso significa usar produtos que não danifiquem o meio ambiente. As plantas dos edifícios mais importantes de Greensburg já foram traçadas. Você pode me mostrar alguns projetos? É claro. É evidente que algumas instalações-chave têm que ser reconstruídas. E uma delas é a prefeitura. Entre diversos recursos ecológicos, a prefeitura irá gerar eletricidade por meio de painéis solares no telhado. E aqui, do lado esquerdo da tela, haverá uma turbina eólica vertical pioneira. Olá, tudo bem? Tudo. Steven Hardy planeja cidades em um escritório de arquitetura em Kansas City, no Kansas. Ele está trabalhando com Steve para revitalizar o centro de Greensburg utilizando ecotecnologia. A decisão de instalar uma turbina eólica em frente à prefeitura veio de uma diretriz dos cidadãos. Eles frisaram a importância de captar a energia dos ventos e usá-la como recurso econômico. O melhor lugar para se demonstrar isso é em frente à prefeitura. É um lugar bem estratégico, além de estar ao sul da rua principal. Quando os visitantes chegarem pela rodovia 54 e olharem para a rua principal, vão ver a torre da turbina eólica ao sul e vão entender o compromisso da cidade com a energia sustentável. Outro edifício de alta prioridade é um centro empresarial comunitário chamado Incubadora de Negócios Sunships. Bom, logo depois do tornado, nosso objetivo era encontrar uma forma de ajudar as lojas a reabrirem. Tivemos a oportunidade, junto com o Departamento de Agricultura e doadores particulares, de construir uma incubadora de negócios para oferecer instalações com aluguéis baixos para que as pessoas recomeçassem seus negócios sozinhas e depois se mudassem para outro local para ajudar o centro da cidade a se revitalizar. Construído com cimento reforçado com aço e revestimento isolante, este edifício não será apenas ecológico, mas também forte o bastante para resistir a um tornado de tamanho médio. O mais interessante de tudo isso é que Greensburg decidiu ser verde. Em vez de simplesmente reconstruir tudo mais rápido. Olha, ninguém mais nesse país tentou uma coisa desse tipo e eu acho emocionante, desafiador mais emocionante. O plano para a rua principal de Greensburg oferece alguns recursos não tão evidentes. Por exemplo, sob o concreto e o calçamento, deve ser instalado um tanque de coleta que armazenará a água da chuva e a água usada não tóxica. O sistema vai reutilizá-las para irrigar a vegetação do paisagismo. O objetivo é criar harmonia entre todos os aspectos da reconstrução da cidade, abaixo e acima do chão. Steve Ruit acredita que tornar a cidade sustentável irá ajudá-la a resistir, tanto as turbulências do tempo quanto as da economia. Agora nós estamos competindo com indústrias que cidades como Wichita, Dodge City e Kansas City também desejam. Temos uma autêntica oportunidade aqui de poder competir em um mundo em transformação. E será que a gente pode caminhar pela rua principal? Ah, é claro que sim. Eu vou te mostrar como estão as coisas. Um tornado típico contém 10 mil quilowatts hora de energia, o suficiente para abastecer uma residência norte-americana média por um ano. Infelizmente, captar a força destas destrutivas tempestades não é possível ou prático nos dias de hoje. Mas aproveitar a energia do vento não só é uma alternativa possível, mas também rentável. O vento é a maior vantagem daqui. O vento é um recurso que temos que aproveitar ao máximo. O conhecido consultor ecológico John Picard é um grande conhecedor de fontes de energia renovável, como a energia eólica. Eu crio projetos verdes desde 1987. John tem implementado vários projetos ecológicos em todo o país. Ele até ajudou a deixar a Casa Branca ecológica. A cidade o contratou para que ajudasse a implementar energias alternativas. Quando cheguei aqui, foi um desafio. As pessoas só queriam suas casas de volta. Elas queriam a vida exatamente como era antes, a vida que estavam acostumadas a ter. Meu Deus! Então eu vim de Los Angeles muito animado porque queria trazer uma mensagem de mudança e esperança, falar da eficiência dos projetos ambientais. Se nós fizermos a coisa certa aqui, podemos fazer uma grande diferença em vários outros lugares, não só nesta cidade. Apesar da cidade ter optado pela sustentabilidade, algumas pessoas tiveram dúvidas sobre a decisão. Até as crianças se envolveram. John levou um grupo de estudantes para uma conferência de projetos verdes em Chicago, onde conheceram as mais modernas tecnologias integradas ao meio ambiente. A tecnologia solar nasceu da indústria do microchip. Eles vão investir muito dinheiro em uma coisa que vai continuar em sua propriedade pelos próximos 30 ou 40 anos. O que você achou? É sensacional, não é? Eu não te falei. Estou muito impressionado por tantas pessoas terem pensado nessas ideias. É realmente incrível. Muito prazer. Um prazer com ele. Quando os estudantes voltaram para Greensburg, tivemos uma ideia de lançar uma campanha chamada Pequenas Mudanças para Grandes Mudanças. O entusiasmo deles contagiou até parentes e amigos. As ideias que surgiram, que eu ouvi esta noite, são maravilhosas. As dúvidas sobre viver em uma cidade ecologicamente correta se transformaram em coragem para enfrentar o futuro. E este futuro inclui uma inovação. Colher o vento com turbinas eólicas. Versão aprimorada do antigo moinho de vento, a operação da turbina é muito simples. O vento gira as hélices da turbina. As hélices acionam um gerador elétrico. A eletricidade produzida é enviada para a rede elétrica para abastecer casas e empresas. Muito acima das turbinas eólicas, existe outra fonte de energia renovável que Greensburg pode captar, o Sol. Eles têm incidência solar suficiente para abastecer o planeta para sempre. Se analisarmos o mundo todo, veremos que não existem muitos lugares em que se pode aproveitar o Sol. Para aproveitar a energia do Sol, células solares são instaladas nos telhados de casas e empresas. Os sensores destas células transformam a energia solar em eletricidade. A luz solar alimenta uma bateria, o que não é muito eficiente, mas é preciso armazenar o ganho solar obtido ao longo do dia. Apesar de algumas desvantagens, John Picard acredita que o futuro da energia solar em Greensburg será tão brilhante que precisaremos de óculos escuros. A próxima geração de tintas, a próxima geração de asfalto, todas elas serão solares. O concreto também vai aproveitar a luz do Sol captada e converter em energia. Ou seja, várias superfícies e materiais de construção comuns, quando expostos ao Sol, serão capazes de armazenar sua energia e reutilizá-la. Essa vai ser a próxima revolução industrial. Nós não vamos habitar a Lua, vamos descobrir como aproveitar o Sol para poder ficar por aqui. Outra potencial fonte de energia limpa para Greensburg virá de um lugar muito sujo. O lixo de cidades tão distantes como Nova York será trazido para cá. Por meio de tecnologias alternativas de obtenção de energia, combustíveis como gás metano serão extraídos dos aterros para gerar eletricidade. E seja qual for a fonte de energia alternativa, vento, sol ou lixo, a visão de John Picard para Greensburg se concentrará aqui, nesta usina de energia abandonada. Vai ser aqui por causa das linhas de transmissão que vão alimentar a cidade. É onde vamos construir um centro de gerenciamento de energia de ponte. A nova usina venderá o excedente de energia para outras instalações, beneficiando as finanças deste empreendimento verde. Isso dá uma base de segurança e de estabilidade para a cidade. Também é muito representativo, porque as crianças estão envolvidas nisso e elas vão permanecer aqui, vão fazer parte da história. Atrás de mim podemos ver os trailers que servirão como escolas temporárias para os alunos da cidade. Mas aqui, onde é o campo de atletismo, é o lugar onde será reconstruída a nova escola secundária de Greensburg sob os mais altos padrões de sustentabilidade. Algumas das paredes da escola serão transparentes para instruir alunos e visitantes sobre as tecnologias alternativas que estão em uso. Essa cidade representa um mundo possível e não se trata de um movimento de construção verde. As pessoas estão acordando para o fato de que estamos juntos neste planeta e fazemos parte da natureza. A reconstrução de Greensburg está sendo planejada numa escala imensa. Mas é o trabalho de cada morador e cada organização que transforma esta visão em realidade. Farrell Ellison e sua esposa Debbie perderam mais do que uma casa para o tornado. Perderam uma parte da história de Greensburg na forma de uma casa vitoriana de 110 anos cuidadosamente conservada. Agora, os Ellisons estão substituindo o passado pelo futuro com uma nova casa que não será apenas um modelo de tudo o que é moderno mas também abrigará a mais avançada tecnologia verde. Uma das inovações da nova casa dos Ellisons será o sistema geotérmico para aquecimento e resfriamento. O sistema geotérmico capta água quente ou fria e bombeia por um duto em ciclo fechado embaixo da terra onde a temperatura constante é de 13 graus. A água é aquecida ou resfriada até chegar aos mesmos 13 graus e é então bombeada de volta para a casa. Ao manter a água a uma temperatura constante o sistema economiza energia e dinheiro para aquecer ou resfriar a casa. Farrell, então essa é a sua casa nova? É. Tá legal. E foi você quem decidiu instalar o aquecimento geotérmico? Foi. Por quê? Vai ser mais eficiente e também mais confortável e eu não gosto de conta de energia. E quem gosta? Quando começamos a construir a casa decidimos que ela teria a maior eficiência possível e o sistema geotérmico era uma opção que pareceu bem adequada. E sua casa anterior tinha esse sistema? Eu acho que não. Não, não tinha. A casa que tínhamos antes do tornado era umas quatro quadras a nordeste daqui perto do elevador. Sei. Era uma casa vitoriana, dois andares, janelas de vidro colorida, uma bela casa antiga. Quando trocamos nosso sistema de aquecimento há uns cinco anos eu pensei no sistema geotérmico para a casa antiga. Entendi. Mas eu achei com todas as árvores que tínhamos que não havia espaço e eu não queria cortar as raízes das árvores então optamos por um sistema de alta eficiência no aquecimento e também resfriamento. E quando o tornado chegou o que aconteceu com a sua casa vitoriana de cem anos? Foi completamente destruída. A casa inteira desabou. Que pena. E eu sempre me interessei por eficiência para o isolamento da outra casa. Usamos vidros de moldura especial na janela ajudava com o mau tempo e com o isolamento térmico. Então já sabia sobre perfuração geotérmica e blocos isolantes antes do tornado? Ah, sim. Por quê? Eu adoro prédios antigos, adoro arquitetura além de cultivar plantas já que trabalho com agronomia. Bom, sabe, o que eu faço? Eu ajudo pessoas a plantar e tudo isso se encaixa muito bem. Então a gente pode dizer que você viu o impacto de casas e prédios não sustentáveis ecologicamente e o que isso causa ao ambiente? Todos estão usando muito gás natural, usando mais energia. Sabe como é esse tipo de coisa? Vivemos uma sociedade descartável e eu estava cansado, cansado de gastar um monte de dólares em energia. Claro, esse sistema, a casa que está construindo, assim como o seu aquecimento, não é só para economizar dinheiro, mas também é a coisa certa a fazer. É isso mesmo. Muitas pessoas vêm me dizer como você descobriu essas coisas, tem que falar sobre isso. Bom, ninguém me falou sobre isso. Eu e minha esposa decidimos que iríamos fazer isso. Já havíamos falado sobre opção geotérmica e ela disse, sim, sem dúvida, vamos fazer isso. Bom, nós dois pensamos da mesma forma sobre esse assunto. Encontrei Mike Peterson e a equipe de sua empresa, os responsáveis por cavar o poço geotérmico dos Ellisons. Escavações geotérmicas não eram muito comuns em Greensburg antes do tornado de 2007, mas agora os moradores estão percebendo as vantagens deste sistema de aquecimento e resfriamento. Quantas pessoas na cidade adotaram o sistema geotérmico? Até agora são cinco. Enquanto estamos aqui, pegamos muito trabalho. As pessoas estão aderindo? Mas agora eu quero saber quanto isso custa para o propriedade. Cerca de 4.800 dólares essa parte externa. O investimento se paga rapidamente. Apesar de o custo inicial do sistema geotérmico ser 50% mais alto do que o de um sistema convencional de aquecimento e resfriamento, ao longo do tempo pode-se economizar 60% em contas de energia. Isso aqui está cheio de água, né? Agora vamos colocar no buraco. E esse buraco não vai desabar, vai? Não, ao menos enquanto a água estiver bem aqui. O sistema dos Delysons bombeará 11 litros de água por minuto através de cada um destes tubos. Você quer abrir? Vamos bombear a argamassa aqui? É, é preciso começar pelo fundo e preencher tudo até o topo. E por que pôr argamassa no buraco? É para selar? Para selar. Ah, tá, para selar. Para evitar que um lençol d'água ou poluentes alcancem o poço. Teoricamente, se a gente não quiser usar argamassa, qualquer coisa funciona. Mas a lei estadual exige uma mistura de bentonita ou mistura de cimento para que nenhum poluente contamine o lençol freático. Bentonita de sódio é uma substância extraída em Wyoming. Agora vamos ligar o misturador. Ao ser umedecida, ela vira argila e se expande, ficando até 16 vezes maior que seu tamanho original. O polímero que adicionamos retarda a expansão até a bentonita ser bombeada e chegar ao lugar certo, debaixo da terra. Vamos lá, mais bentonita. São quatro. Estamos drenando a água do buraco que eles acabaram de perfurar. Bombeando a argamassa no buraco, ela o preenche. Aí a água sobe e cria aquele lago ali, olha. O objetivo é selar o tubo. E é com isso que tapamos o buraco. É bentonita, uma argila do Wyoming. É uma massa e fica assim indefinidamente. É o que protege o circuito. É completamente natural, não tóxica e encontramos no solo. Nós deixamos assim por um dia. Depois voltamos e tapamos todos esses buracos para garantir que a bentonita preencha tudo até o topo. Pharrell e Debbie esperam mudar-se para sua casa nova em breve. Pharrell diz que a única coisa que não será verde é a cor. Como podemos ver, uma chuva bem forte começou a cair agora. Os rapazes ainda continuam lá trabalhando, mas eu e o Mike viemos aqui para discutir. A geotermia. Nós temos um duto fechado, cheio de água... Isso mesmo. ... circulando sob a terra. E quando a água desse duto entra em contato com o calor da terra, ela vai atingir o equilíbrio, não é? Ela vai ficar a 13 graus. É isso mesmo. Então, se a água está a 13 graus e a casa quer ficar, sei lá, a 21 graus no inverno, como se adiciona energia ao duto? Nós usamos um condensador. Então o sistema exige mais um equipamento. Na própria bomba de calor. Entendi. A bomba de calor não é só um aquecedor, é como um ar-condicionado que capta o ar frio de fora e o converte para 21 graus. A temperatura de 21 graus. Tá bom. Através de um condensador. Entendi. O sistema tem um condensador, mas é bem pequeno, porque ele não vai precisar converter muito a temperatura. Ele vai trabalhar com uns 12 graus de diferença. Tá bom. Então, esse condensador, pensando no projeto da casa, esse condensador fica dentro da casa ou fica do lado de fora da casa? Não, fica dentro da casa. É uma unidade que parece uma fornalha. Sim. Mas na verdade é uma bomba de calor. Então, peraí, esse duto entra pela casa e vai direto para esse condensador. É isso mesmo? Na verdade, ele passa pelo condensador. Tá bom. Mas circula com uma pequena bomba de circulação. Tá bom. E é onde a temperatura do duto é modificada. Isso mesmo. Tá bom. E não temos como alterar a temperatura da terra, certo? Não. Mas podemos adicionar calor ao solo. Podemos. Podemos. Sim, podemos. Legal. Mas a terra é tão vasta que absorve esse calor. Tá certo. Então, nós aumentamos em alguns graus o calor no solo. Mas no final do ciclo, ele volta a ter os mesmos 13 graus. A primeira igreja metodista unida também está sendo reconstruída de forma sustentável. Ela foi destruída juntamente com 10 outras igrejas da cidade. É muito triste. O reverendo Dean McIntosh e sua congregação estão construindo uma nova igreja que seja mais resistente e eficiente em termos de energia. Eu me encontrei com Robert Smiley e a equipe de sua empresa de concreto para conhecer este interessante material de construção. Vocês estão reconstruindo uma cidade verde. Isso mesmo. Estamos tentando. Um bloco de cada vez. Tá. Esses são os blocos que estão usando na maioria dos prédios aqui? Isso mesmo. E o que são eles? São chamados de ICF. E são blocos de poliestireno expandido. E só isopor? Isopor. Isopor ecológico. É, é muito ecológico. Ele é ecológico porque não há nada tóxico neste isopor. Não há formaldeído ou outras substâncias químicas em sua composição. Não há madeira para apodrecer ou criar fungos, nem CFCs ou gases de cloro-fluor-carbono que danificam a camada de ozônio da Terra. Quero entender melhor como funciona. É só encaixar? Isso, é só dar umas batidinhas. Como as paredes externas já estão prontas, a equipe constrói uma parede falsa para me mostrar como é fácil trabalhar com blocos de ICF. Não usa cola. A gente só cola a primeira fileira para ela ficar bem fixada no chão e estabilizar o resto dos blocos. Quatro meses depois do tornado destruir a antiga igreja, a construção do novo templo foi iniciada no mesmo local. O uso dos blocos de ICF acrescentou cerca de 100 mil dólares ao orçamento de 1 milhão e 600 mil dólares da construção. Mas optando por essa estrutura ecológica, a igreja espera economizar 10 mil dólares por ano em aquecimento e resfriamento. Acho que a pergunta mais importante nessa cidade é, e quanto aos tornados? Bom, só para você ter uma ideia, esse bloco vai ser preenchido com 15 centímetros de concreto. O tornado de Greensburg, pelo que sei, atingiu 320 quilômetros por hora. Esse bloco aguenta mais de 400 quilômetros por hora. Quer dizer que se a gente pegar um projétil e o atirar a 400 quilômetros por hora contra essa parede, ele não irá penetrá-la? Isso. Este teste num simulador de tornado demonstra a força de uma parede de blocos de ICF, com um núcleo de concreto reforçado por uma barra de aço de 12 centímetros e revestimento de vinil. Pronto, atirar! Os danos são confinados ao revestimento de vinil. Outro teste no lado oposto confirma seu sólido desempenho. O mesmo teste mostra o que acontece quando uma estaca de madeira atinge uma parede de concreto não reforçado. 3, 2, 1. A estaca atravessa a parede. Se quiser aumentar a segurança e a eficiência, dá para fazer isso com apenas alguns centavos. Tudo o que está se tornando importante no mundo de hoje é construído sob esse conceito. Além de diminuir nossas contas de energia entre 30% e 50%, os blocos de ICF suportam o fogo por duas horas e são resistentes a cupins e pragas. Está contratado. Ficou bem feito. Legal. Eles estão alinhados. O que são esses pedaços de plástico aqui? É onde assentamos as barras de aço. Serve para encaixar os vergalhões horizontais e verticais. Eles são os pontos de engenharia da parede. Depois que a gente encaixa as barras de aço, a parede não se move. Nossa, esse produto é cheio de detalhes incríveis, não é? Tudo nele é incrível. É bem interessante. Um produto bem leve, com alguns benefícios de peso. Não apenas por ser verde, mas pela estrutura. A estabilidade, eu me sentiria bastante seguro sabendo que estou cercado por um bloco de isopor sustentável. ICF, em breve na sua casa. De todas as estruturas atingidas pelo tornado de Greensburg em 4 de maio de 2007, nenhuma era mais simbólica do que a atração turística mais popular da cidade, o Grande Poço. O Poço permanecerá fechado ao público por algum tempo, mas o prefeito Steve Hewitt me deixou entrar para conferir parte da história de Greensburg. Olha só! Aqui está ele. Minha nossa! É, este é o maior poço cavado manualmente do mundo e se eu não estou enganado, recentemente ele foi eleito como uma das oito maravilhas do Kansas. 50 mil pessoas visitam o Poço por ano, é conhecido em todo o país. Você pode ver que é uma estrutura bem grande. E ele era uma fonte de água. E quando a ferrovia chegou, ele se tornou o ponto central da comunidade. E permaneceu assim por muito tempo. Mas agora é uma atração turística para todos nós e precisamos que as pessoas visitem nossa comunidade para ver o que estamos fazendo e como vamos preservá-lo. Quando ele foi construído? Em 1886. Eu acho que foi concluído na mesma época em que a cidade foi reconhecida, mais ou menos nessa época. Podemos descer os degraus? Ah sim, vamos descer por aqui. Temos muitos planos para ele. Achamos que é muito importante para o futuro. Vamos exibí-lo e é interessante. Dá para ver como é fundo. E qual é o plano para o futuro do grande poço? Olha, inicialmente nós pensamos em colocar um tampo de vidro para se poder andar sobre ele, olhar lá dentro. Eu acho que seria incrível poder caminhar sobre ele e olhar para baixo, mas precisamos implementar a parte educacional em nossa comunidade. É claro que com o tornado e a opção ecológica, a história, tudo anda de mãos dadas. E temos uma boa oportunidade para mostrá-lo. É. O maior poço do mundo cavado manualmente. A reconstrução deste famoso símbolo já começou. Perto do poço, uma nova torre de água substituirá a antiga. Também há planos para um novo museu dedicado ao poço e a eventos relacionados ao clima na história do Kansas. Ele contará com um moderno teto verde, que além de ecológico, garantirá o isolamento térmico do edifício e também será um parque para os visitantes. Não há dúvida de que a reconstrução de Greensburg é verde. Mas tem uma questão importante para John Picard. Acha que Greensburg, no Kansas, uma pequena cidade do cinturão bíblico pode causar algum impacto? Sim, acho que essa cidade está acontecendo na hora certa. Um ano depois do tornado, o futuro de Greensburg parece muito promissor. A gente pode começar do zero aqui em Greensburg e podemos literalmente fazer tudo isso se quisermos. Greensburg vai conseguir. E seria um grande modelo para o resto dos Estados Unidos. E seria ótimo se conseguíssemos fazer isso. Os estudantes que John Picard trouxe à conferência em Chicago começaram a angariar fundos para outros projetos verdes de sua comunidade. Greensburg tinha vários lugares tão antigos que acabavam causando muita poluição. Então, agora, com esses novos recursos, tudo é mais eficiente. Então, eu acho que vai ser bem melhor. É emocionante ter a oportunidade de construir uma escola nova que vai incorporar todas essas coisas de que precisamos. É, ficou muito bom. Os habitantes esperam que Greensburg possa inspirar outras cidades com suas casas e empresas amigáveis ao meio ambiente, que demonstram todas as possibilidades da tecnologia verde. Ela não é só ecológica, é de alta performance. Tem uma eficiência nunca vista na cidade. Estou feliz por estar na cidade, vendo tudo renascer. Ver as casas das pessoas sendo construídas e vê-las ressurgir no cenário, uma de cada vez. A sensação de perda talvez nunca desapareça. Mas hoje há também um forte sentimento de esperança compartilhado por todos que estão reconstruindo a comunidade. Podemos praticamente ver o futuro de Greensburg. E com algum tempo, trabalho pesado e um pouco de fé, a fama de ter sido atingida por um dos piores tornados da história, vai ser substituída pela glória de sua ressurreição. Isso fará de Greensburg, no Kansas, a primeira cidade ecológica dos Estados Unidos a ser reconstruída do zero. Eu sou Josh Bernstein. Obrigado por nos assistir. Versão Brasileira Vox Mundi. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.